Olá senhoras e senhores, aqui é o Cyprus e hoje nós temos notícias quentíssimas e incríveis Meus amigos, tá chegando mais e mais de produtos oficiais desde Burst Surge E a gente já vai começar com o que é poderoso, a gente já tá aqui tirando a pulga atrás da orelha É o Vex Lucius L6 Finalmente, primeiro disco de Forja fusionado do número 2 Porque até agora o 2AD a gente não viu, a gente não sabe onde é que tá o 2SD Mas agora o 2DD, ah ele tá vindo aqui meus amigos Vamos dar uma olhada aqui nesse B e também muitos outros que tão vindo por aí A gente tá cheio das mais, já vai se inscrevendo E aqui olha só gente, é o Vex Lucius L6 A gente já vê aqui a sua base da camada de energia O chip tá aqui com aquela pintura simplificada como sempre, não afeta a performance E aqui a gente tá finalmente vendo que o 2DD não tem a barreira ao redor Ela é sóida, ela é grande, ela é pesada essa peça Mas a gente não tem a barreira do silicone ao redor Mostrando portanto que o que a gente vai encontrar ali na adaptação do anime Provavelmente vai falar de uma ligação do Blader com o Bey Do mesmo jeito que a gente tem o Clone Cannon do Devolus Aquela parte que saia no Armini Bey é a ligação do Blader com o Devolus A gente vai ter algo semelhante aqui Do mesmo modo, a gente tem a ponta Mobius Não me parece que tá mais alta, mas ela tá com a geometria aqui bem preservada Então você pode esperar aqui que mesmo sem ponto, que eu não tô vendo nenhum aqui Vai se comportar do mesmo jeito Tá aqui excelente pra você colocar naquele seu combo Tá aqui atrás com os seguintes atributos Com 3 de ataque, 0 de explosão, 12 de defesa, 5 de peso, 2 de agilidade e 6 de resistência Como a gente vê aqui, diferente do Fafnir que tá vindo com a borracha e tudo mais Ou então do Satomi com rodinhas e tudo Aqui infelizmente não tem nada Ele tem aqui apenas o poder de ataque fusionado Mas a gente nota uma melhoria na base da camada de energia do Vex Afinal, já que o peso não tá vindo todinho do 2D Ele aqui vai ter que entrar pra lutar e vai ficar mais pesado Você pode ver que ele não fica tão sentado em cima do 2DD Pode ser utilizado por outras combinações Ao invés de ser simplesmente o wing mais fraco de todos Não vejo nenhum metal aqui nesse chip dele Aí depois aqui D86 2DD E a ponta TSP-10, o Mobius SP A gente tá vendo aqui até texto em português aqui O CNPJ CEP da Hasbro, aqui ó 05275-000 Essa aqui é a caixa de quando o Vex Lúcia chegar aqui no Brasil E aqui em geral das Américas vai ser desse jeitinho A gente também tem dual pack que não tava naquele pôster, galera Que tal o Wraith Drigger F e o Zony Balcache B5 Mais uma vez a gente continua com aqueles dual packs híbridos Que são, diriai, Legendary Surge, Sleek Shock e Hypersphere Tudo numa só vez, é três temporadas de uma vez só, galera Nós temos aqui essa Drigger negra chavíssima E a ponta Fusion S, essa aqui Do outro lado a gente tem o Zony Balcache Com o disco de Forge a Python E a sua ponta, vejamos aqui, TH-26, gente Mais uma vez a gente tem Remake chegando A gente não viu o Wallborg, a gente não viu o Drigger Mas a gente já viu que o Force Wallborg tá no caminho E a Wraith Drigger F estão chegando aí, galera Tamo vendo aqui, a gente tem até um Zony Bahamante Lá na versão Takara Tome, que era todo vermelho Agora a gente tá vendo ele aqui É o seu equivalente, digamos assim, ó DST-T4, TH-26, com quatro de duração E dois de frequência de salto Do outro lado a Drigger tá com três de potência E três de velocidade Até isso os caras tão trazendo São mais dual packs híbridos Mostrando que em Bandage Burst você tem espaço Pra todos os sistemas Tem Switch Strike, sim, meus amigos A gente viu lá no Rego, porque ele tem a Gimic Preservada Tem Hypersphere e tem Sling Shock Os próximos agora são outros bem surpreendentes Nós temos o Spyro Captain T4 e o Lord Hydrax H5 Esse aqui, branco, azul e vermelho Com meia e amarelo, meu amigo Isso aqui é um Gundam A gente tem aqui disco de Forja 13 Do outro lado nós temos o Lord Hydrax Com o disco de Forja Convert e a ponta Trick Vamos dando uma olhada aqui atrás, galera Ponta TS-01S Esse aqui deve ser a ponta Survive E do outro lado aqui, ó, TH9 Esse aqui a gente vê pelo formate é o Trick Com o D77 que é o Convert E o D53 que podia vir com um frame E gente, eu olho pra esse Traptory Tem uma cara de galinha Porque ele tem branco e vermelho ali E o amarelo no meio Quando é grande é uma galinha, gente Isso aqui é um animal Enfim, nós temos aqui 1 de duração e 5 de frequência de salto Mostrando aqui que o Lord Hydrax Tá mega saltador E do outro lado, a gente vê aqui Com 6 de potência E 0 de velocidade Esse Traptory vai tá batendo bem forte Eu não sei se essa aqui é a versão Que tem um amortecimento de borracha Mas que é muito bom ver Que até o Toko tá conseguindo recolor Pois bem, tem espaço pra todo mundo, meus amigos Fire Traptory com o Lord Hydrax A gente tem o Rape Drigger F Com o Zone e Balcache É muito bem incrível que tá chegando aí, galera E o Blade vs Surge tá mega, mega abastecido O próximo Bey Nós temos aqui o Curse Devilus D6 Já que a gente tava falando aí do Diabolus Pois bem, ele tá vindo aqui Branco, verde e rosa Aqui ó, isso aqui a gente tem mais uma vez O repolho com um couve-flor aqui Com uma beterraba Verde, amarelo Vindo com o disco de Forja 1AD Mantendo o mistério de onde está o 2SD Ainda mais que esse cara aqui é verde E a pontinha aqui que tá um pouco difícil de ver Eu suponho que seja um fusional, por exemplo É a ponta do TSP-18 Ele é do tipo Equilíbrio Seus atributos bem aqui E com gimmick, com rodinha e tudo mais Nós temos 4 de ataque 1 de eclosão 8 de defesa 7 de peso 6 de agilidade E 3 de resistência E aí ele vem aqui ó Vem aqui Verdíssimo Vegetariano Depois aqui Rodinhas na sua base Da camada de energia Mais um D83 Tem várias cores E TSP-18 Ó, quantas cores a gente já não teve pro senhor 1AD Da Takaraton a gente tá tendo bem pouco A gente tá tendo os que tão vindo usando boosters Teve o que veio lá no Super Hyperion Aqui a gente já teve o verde Verde, escuro, amarelo Tá vindo vários gente Por enquanto a 2AD ainda não apareceu Mas a gente tem aqui agora um Dual Pack A gente falou dele hoje cedo Aqui a gente tem o Anubion A6 E Demise Satomi S6 Que legal A gente tem aqui ó De um lado o Curse Devil Do outro lado o Demise Satomi Mistura um com o outro Que você tem mais combinações aqui Tá todo mundo aqui no passinho Orgânico Vegetariano Ó aqui gente O Anubion Recolor Amaral e Azul Vindo com o 13 E acha que essa aqui é a fusional A survival E do outro lado Nós temos o disco de Forja Down Com a perigosíssima Ponta Destroyer SPM Pratinho girador Tem metal ali dentro Com os atributos Bem aqui ó Deixando bem claro Que é golpe de metal pesado De um lado o Satomi Ele tem seus atributos aqui 6, 2, 4, 1, 3, 4 Do outro lado o Anubion Tem 3, 3, 1, 6, 5, 4 Mais um Dual Pack Que meio coloridão Bem bonito E o próximo meus amigos Aqui a gente tem o Gairon G6 Com o Mirage Helios H6 Nós temos de um lado Disco de Forja 5 E essa ponta aqui é o Merger Que é a ponta que tá vindo com o Devils Do outro lado a gente tem aqui Azul e amarelo Na cor do Pica-Pau Na cor do Homem-Aranha Disco de Forja Will E a ponta Nothingness Que aqui atrás Não vou falar da borracha Mas a gente sabe que tem Porque a gente viu lá na caixa do Fafnir Tem 2, 8, 0, 2, 6 e 10 Tá cheio dos atributos aqui Bastante resistência Bem pesado Enquanto do outro lado O Gairon Que quase não mudou a cor dele Parece o que eu tenho Do Random Booster 9 Que veio o Beat Kukulkan Com 5, 3, 2, 4, 3 e 6 Tá aqui Podia vir com o frame Igual aconteceu com o Minoboros Veio com o Hatch Lift Uma das melhores combinações Você tem um disco de Forja Que é dos explosivos da Hasbro Vindo com o frame Podia vir aqui também Mas enfim É mais uma cor que tá chegando Pra deixar a sua coleção Ainda mais colorida E cheia das opções Pois é Bex Lucius Eu espero então Que quando você evoluir Pra seja lá o que for O Lucius The End L6 O que é que você vai trazer A sua barreira Vai ter que pelo menos cair E os seus amiguinhos Como o Helios Blaze Bringer E ainda o Hyperion Que a gente não sabe o nome Por exemplo Volcano Bringer Pelo menos esses Que tenham Mobius Tá preservado A base da camada de energia Vex Tá ali maior E lutando mais Provavelmente mais pesado Mas borracha e silicone aqui Não tem não Só Mobius ali Que tá inteirinho Não tem nem o metal Ali no meio Por enquanto o aplicativo Ainda não atualizou Então não tem nada De nenhum QR Code Desses carinhas aqui Galera Isso aqui ainda é produto Que vai lançar lá Ainda mais pra frente Em 2021 E ele estando nas lojas E tudo mais Aí é que vem QR Code na sua mão E se a gente encontrar Mais alguma imagem De produto oficial Galera A gente traz aqui Pra vocês Vamos ver O que é que mais de bem Vai aparecer por aí Quem sabe O 2AD aparece Quem sabe O 2S vem E aí a gente pode Terminar aquele combo Completo Do verdadeiro Brave Altec V6 E o verdadeiro Mirage Fafner F6 Falou galera Se inscrevam E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti